Bora, bora, rapaziada, vai chegando de voadora, num like que nem o Vitão fez com esse gol aí, tá entendendo? Já chega logo de cabeçada, não se inscrever que nem o Vitão fez com essa bola também aí, eita, ó, chega com nós, vamos apertar os passos, não dá espaço pro adversário, se o adversário apertar em cima e hispana, é que nem parafuso solto, arraio, papai, é o gol, chega com nós, bomba, compartilha aí e comenta, porra, qual gol você achou mais bonito, mais importante, certo? E é isso aí, bora, bomba, bora pra cima, ganha, ganha.